Oi gente, a gente tá aqui na Lobbite e hoje a gente vai mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram. Olha essa louça maravilhosa se não é de rainha, né? E nós somos rainhas, então a gente tem que se presentear. Imagina tomar um café da manhã com essa louça linda, olha a delicadeza, né? São peças maravilhosas pra gente se presentear ou presentear quem a gente gosta. Então tem uma enormidade de novidades aqui na loja. A gente recebeu também uma coleção lindíssima de plantas permanentes pra decorar a casa, o escritório. Então a gente vai mostrar pra vocês todas as novidades. Passem aqui. Olhem que lindas as flores. A gente monta o arranjo pra vocês. Chegou uma coleção lindíssima de flores permanentes. Uma mais linda que a outra com um acabamento belíssimo. Olha a lindeza dessa orquídea. Então tem essa e muitas outras novidades. Também recebemos essas maiores, né? Tipo a arvorezinha que são muito bonitas. Então são peças muito bacanas. Tchau. 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 Tchau.